O que é também ter barone love punk Pô pô, olha quem chegou, tomando de assalto o filme nóis Bezerra, a sala é sua hoje? A gente quem que é? Limpar o que aí, tudo suja aí? Porque suja, né? Mas não limpar Você vai limpar o que aí? Vai limpar tudo hoje, ó sala Ó sala? A sala Quem falou que limpou tudo aí? Eu limpei a cozinha, a cozinha foi minha E eu agora Não, mas tava limpo, todo mundo Mas não limpou cedão? Eu limpei a cozinha praticamente Você limpou a cozinha? Não, mas ela já tá suja, né? O povo já sujou, mas já tá limpo Não vou fazer janta enquanto não limparem tudo Vai, 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 vai Quem vai na cozinha? Tá fácil, não tem nem louça Eu vou, né? Eu sempre vou na cozinha Então vai Vai aí você, a cozinha? Ó Sala Bezerra, arruma a sala aí Vai, João Ajuda aí Grava um conteúdo com ela lá no estúdio Menino novo fica só olhando porque é novo É isso Família, nós combinamos só de eu meti o louco com os moleques todos Não é o fim, não, relaxe Não? Não Apenas o começo Já tá indo embora Apenas o começo? Já? Manhã vem o estúdio assim Ah, eu sou da minha amiga, Gi Cara, é essa aqui? É Ah, a flor dela é linda Um beijuquinho, meu irmãozinho Volta pra mim Pra quem não sabe a G cardano e pode se pôr do SBT, mano É, é isso aí A mãe tá estourada A Deolane que se cuide Só que nós meti o louco, todo mundo atua agora Por quê? O Otávio vai tentar pegar a amiga da Teres Porque a Teres tá apaixonada no Otávio Depois você acompanha no canal Vou acompanhar no canal Beijo, Bá Obrigada, viu? Foi com Deus Amanhã Amanhã eu tenho estúdio às 5 Aí talvez eu venho pra cá Talvez não Tá bom Se eu for Ah não, não vai dar pra vir mais cedo Porque eu vou na imobiliária Tá Ó, arrumou? Uma caseira? Tamo tentando, né? Tamo procurando E de ver aí Bá Aí, aí Me ajuda a divulgar aqui, ó Quem tiver apartamento Aqui perto Obrigada Tchau Prazer por todo mundo Tchau Tchau Ai, aí Ai, aí É É É É Aí, mas daí Mais a mídia É Gostou de... Ah É, mas o Edert Deixou todo mundo apaixonado O que? Mais o Edert Mais o Edert Mais o Edert É ele, é ele Deixou todo mundo apaixonado Como assim? Deixou todo mundo apaixonado Tipo, todo mundo ele, tá ligado? Ele Como assim, parça? Não, parça Não Não, você tá falando todo mundo apaixonado Quanto anos você tem? Eu? Ah, você não pode falar Você também não É Então deixa em off Enfim, esquece a idade Como assim, todo mundo apaixonado? Ela tem uma irmã Caralho Não, mas eu quero De dezoitinho Mas aí pode ser comigo Pode ficar à vontade É a paixão Aquela Você vai pegar a irmã dela? Quê? Não, você vai ficar com ela? Ah, você vai ficar com ela? Não sei se ela Primeiro, vocês tem que carar a mãe O pai, o rato, eu, o Gabi Não, isso aí é o de menos E a carreta for a cama Isso aí é o de menos Isso aí é o de menos Mas você quer irmã ou ela? Você tá surda, menino? Você quer falar todo mundo? Por que você tá falando que todo mundo tá apaixonado nela? Não tô entendendo você Todo mundo não Não adianta fazer curva na conversa Tá bom, todo mundo é você Opa lá, cuidado Não, como assim todo mundo, eu e você? Ah, meu Deus Não pode ter nem todo mundo na curva, nem você, parça Tá bom, então, por quê? Tá bom, então, pode ficar com ela Calma, vocês são amigos Vocês acabam de conhecer a menina Amigo, mano? Esse cara aqui vai lá e solta todo mundo Como assim, parça? Eu tô sorrindo, parça Mas minha cara, na verdade, tá sério, Chara Sério? Parça, você acha que eu curto esses bagulho? Sério? Donado, eu já tô falando pra você ali as ideias Donado, você vai lá e fala Todo mundo apaixonado E ainda solta ainda no vídeo Não, apaga esse vídeo aí Não, é sério, parça Esse bagulho tá chato, mano, já Não é a primeira, tá ligado? Já é a quarta, menina, que você faz isso É a quarta Não vem pagar de zoeira, não, parça Mano, já tô na sua maldade já Tá ligado? Já tô na sua maldade Me ajuda os seus pais lá Vamos embora, vai Vai, barona Desculpa, mano Mas eu não aguento com esse cara, mano Papo reto Papo reto Onde, parça? Eu tô com a sua maldade? O cara atua demais, hein? Que atuação Você já ia chorar? Que atuação Mas já ia chorar? Ai, não, mas eu fiquei tipo assim, ó Imagina o povo assistindo antes de chegar até esse momento Na hora que eles começarem a ver Será que é sério ou será que é mentira? Será que é mentira da laranja? Você tá ligado que depois a gente vai conversar mesmo, né? Se você tá ligado que depois a gente vai conversar mesmo, né? Sem as câmeras Pagando vai ser isso Vai ser sobre isso, você solta todo mundo apaixonado Calma, gente Amanhã chega um monte de menina Onde vocês moram? Ali, hein? Eu tô na sua maldade Ali, aqui na Euconel Ali na... É perto? É Ah, vou de cima da esperança Para ali Quanto tempo do barraco? Hum, 40 minutos Nossa 40 minutos andando 10 minutos de ir Uma hora, uma hora Você tá mental, meu É Mas por que você tá mudando aí o assunto de novo, parça? Eu tô tentando te ajudar, continua É, uma hora E aí, barulho? Você tá querendo ajudar o cara, mano? O que que é isso? Vai chegar um monte de menina nova, mano Quando? Amanhã Fica à vontade, porque... Não, perfeito, cara Então deixa ela Ele não vai arrumar nada Fica em paz, nem você É isso mesmo, fechou Vocês estão discutindo à toa Eu já vou embora amanhã? Já Segunda, terça, quarta Segunda, terça e quarta O que acontece nos bastidores Fica nos bastidores E eu? Então amanhã, marcha Tchau Aí os moleque vêm Amanhã, marcha Ele, ele e o Gustavinho Todo mundo vai ir pra casa Feijuquinha vai com Deus Eu vou com Deus também Vizerreira vai com Deus Eu vou embora, mano Eu sei que você vai Eu sei que você vai Eu sei que você vai Quem falou? Você Segunda, terça e quarta Você colocou lá no grupo Os meninos As meninas que vão vir em quarta, sexta Quarta, quinta e sexta Você colocou Os meninos podem ficar Parça, mas independente Você namora com a mina? Você namora com a mina? Você namora com a mina? Parça, você namora com a mina? Você namora com a mina? Você namora com a mina? Mas é parceiro Eu te falei as ideias Eu te falei as ideias, parça Eu te falei, mano Não, sai A mina é solteira Por pouco tempo Tem uma merda de aliança na mão dela? Mas logo vai ter, parça Mas seja por isso Mas não tem ainda Mas não tem Lá, lá, lá Já tô te falando Você quer falar mais alto? 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 Você tá tirando a voz aí, parça Você não tá sabendo conversar, parça Se você não sabe conversar Dá espaço de voz Espaço de voz Espaço de voz Fala mesmo Fala mesmo Espaço de voz Fala mesmo Você fica fazendo meio parça Esse bagulho é assim Tá bom, fala mesmo Tá bom, fala mesmo Sabe fazer arroz? Sim O arroz é seu É sua? Porque foi você que fez? Bom dia Agora eu vou arrumar a cozinha Eu gravei Eu gravei, ó Eu falei pra Otávio gravar com a Beatriz Danada? Oxi, por quê? Não sei Você vai ficar com ciúmes? Aí, vocês não lavaram o copo ainda? Conteúdo, né? Quer ir lá ver o que ele está fazendo? Óbvio Vai lá, eu te libero aí Pode? Você termina pra mim? Eu faço o estrogonofe Se alguém fizer o arroz Eu faço o arroz Eu faço o arroz Nossa, baroninho Nossa, que massa toda gorda Mano Você pode me disparar Logo os dois A gente podia ser ele e outra Só tem você e ela de boiá aqui E a branca de neve De boaça O que aconteceu? Nada Calma, calma, calma Deixa eu passar pra esse lado Deixa eu passar Tem uma brechinha É, tem uma brecha Vai Vai Oi E ainda está metendo Barone, logo vai Transcrição e Legendas Pedro Negri